O Protocolo de Quioto é um tratado internacional entre países que visam diminuir a emissão de gases de efeito estufa, os principais responsáveis pelo fenômeno de aquecimento global. Dentre vários países no mundo, um dos poucos que não ratifica o tratado é o Estados Unidos, responsável por algo em torno de 25% de toda a poluição atmosférica no mundo. Eu me chamo Guilherme, sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tatozada querida, neste momento final da playlist de ecologia, a gente tem que conversar a respeito de um dos assuntos mais cobrados em todas as edições do Enem, humanidade e meio ambiente. É nesse tópico que a gente fala a respeito dos impactos que o ser humano gera no planeta Terra. Então vamos conversar por primeiro a respeito de poluição atmosférica. A gente vai falar de inversão térmica, de aumento do efeito estufa e de destruição da camada de ozônio. Vamos lá! Ô prof, eu nunca entendi esse negócio de inversão térmica. É super simples. Imagine uma cidade bem poluída, uma cidade como uma megalópole, São Paulo, cidade do México, Nova Delhi, que é a cidade mais poluída do mundo, lá na Índia. Muito bem! Nessa cidade a gente tem muita fumaça que vem das indústrias, que vem dos escapes de automóveis, de motocicletas, de caminhões. Então, enfim, tem muita fumaça sendo liberada nessa cidade. E aí imagine essa cidade em dois dias diferentes. Num dia quente, aqui na coluna da esquerda, e num dia frio na coluna da direita. O que acontece de diferente nesses dois dias? Quando o dia é quente na cidade poluída, e principalmente também quando a gente tem bastante vento, a fumaça toda se dissipa. Por quê? Quando o dia é quente, quer dizer que a inclinação da Terra permite uma boa incidência dos raios solares na superfície terrestre. O Sol manda seus raios solares para a superfície terrestre. Quando esses raios solares atingem a superfície, seja o asfalto, o concreto, os telhados das casas, os automóveis, esses raios solares atingindo a superfície de qualquer coisa, se irradiam na forma de calor. Então a gente vai ter formação de calor, de infravermelho. Esse calor vai fazer com que o ar próximo à superfície terrestre fique mais quente. E você sabe que o ar mais quente também é menos denso. E menos denso faz com que ele suba, 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 como um balão sobe, por causa do ar quente. Então ele vai subindo, subindo, subindo. À medida que ele vai subindo, ele vai empurrando a fumaça para cima e a gente vai dissipando essa fumaça. Se tiver vento, melhor ainda. Vai dissipando a fumaça, vai jogando ela para longe. Beleza. Isso num dia quente. Perceba o seguinte, a gente vai ter ar quente próximo à superfície terrestre e à medida que o ar vai subindo, 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 claro, com a altitude, a gente vai ter ar mais frio. Então ar quente, ar frio. Como que acontece no dia frio? Quando a gente tem um dia frio numa cidade como essa, é porque talvez o planeta Terra está numa inclinação tal que a incidência de sol não consegue aquecer muito. A gente tem muita inclinação e com isso o sol bate aqui e desvia para lá e com isso a gente não tem muita retenção de calor. Beleza. A superfície do solo não se esquenta com tanta facilidade. Com isso, o ar que fica próximo a essa superfície também não se esquenta. E aí a fumaça vai se adensando. Porque se o ar está frio, ele não está subindo. E a fumaça também não está subindo. Imagine essas indústrias trabalhando a pleno vapor. Um monte de automóveis, um monte de motocicletas, um monte de fumaça e um ar frio aqui embaixo. Isso aumenta bastante quando nós temos uma massa de ar estacionária sobre a cidade. Chegou uma massa de ar frio, parou ali e não tem vento nenhum. A poluição vai se adensando, se adensando, se adensando, se adensando. À medida que a fumaça vai se acumulando na superfície, ou próximo à superfície terrestre, a gente vai formando uma cortina que bloqueia a entrada da luz. É tanta fumaça, mas tanta fumaça, que o sol não consegue mais entrar por meio dessa fumaça e atingir a superfície terrestre. Com isso vai ficando mais frio ainda. E aí nós temos o efeito de inversão térmica. Cria-se um bloco de ar frio próximo à superfície terrestre. Logo acima desse bloco a gente vai ter ar quente, porque se formou uma cortina, o sol bate em cima dessa cortina e irradia calor. Um pouquinho, não tanto quanto antes, mas irradia calor também. Então essa região de fumaça acaba virando como se fosse o solo. Então o sol bate, irradia calor, e o calor vai subindo, subindo e vai se resfriando aos poucos. Notem que antes a gente tinha ar quente embaixo e ia subindo gradativamente ar frio. Aqui não, a gente tem ar frio lá embaixo, uma região de inversão, ar quente e depois ar frio. Forma-se um sanduíche com ar quente. Ar frio em cima, ar frio embaixo, sanduichinho de ar quente. Beleza? Ficou claro? Olha o que eu anotei aqui para vocês. A inversão térmica ocorre normalmente em dias frios e com massas de ar estacionárias, ou seja, sem ventos. Agora vem para cá. Vamos falar de aumento de efeito estufa. E presta atenção nessa expressão aí, ó. Aumento do efeito estufa. O grande problema causado pelo ser humano não é o efeito estufa. O efeito estufa é algo benéfico para o modo de vida que a gente tem hoje no planeta Terra. O efeito estufa ajuda a manter equilibrada a temperatura do planeta Terra. Se a gente não tivesse efeito estufa aqui, nós teríamos temperaturas parecidas com Marte ou como em regiões desérticas, que faz bastante calor de dia, mas faz muito frio de noite. É muita amplitude térmica. O efeito estufa ajuda a dar uma equilibrada. Pessoal, o que é esse efeito estufa? É a capacidade que a gente tem de reter calor na superfície terrestre. Da mesma forma que a gente viu antes, a gente tem radiação solar. Ó, radiação solar que vai atingir a superfície da Terra. E esses raios solares, quando atingem qualquer coisa, se irradiam na forma de calor, na forma de infravermelho. E por causa do comprimento de onda do infravermelho, a gente tem passagem de luz, atinge o solo, forma o infravermelho e ele não consegue escapar. Principalmente se essa cortina for muito grossa. A luz passa, o calor não passa direito. É mais ou menos o que acontece num carro que fica estacionado ao sol. Quando a gente está estacionando o carro no sol, a gente permite a passagem de luz pelo parabrisa, pelo vidro. A luz passa pelo vidro, atinge o volante, atinge o painel, atinge o estofado do carro e se irradia na forma de calor. Só que o calor, por causa do comprimento de onda dele, não consegue transpor o vidro. Ele fica aprisionado lá dentro. Vai vindo sol, 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 gerando calor, calor, calor e o calor não sai. Por isso que cria aquele efeito de estufa dentro do automóvel. No nosso planeta é a mesma coisa. Esses gases de estufa que vocês estão vendo aqui, aprisionam o calor, mas deixam passar com facilidade o sol, que vai gerar o calor. Qual que é o grande problema? O problema é o aumento desses gases, o aumento da espessura dessa cortina. Aqui estão os gases de estufa. Quais são os principais gases que causam esse problema? Gás carbônico, CO2, liberado por combustíveis fósseis, quando são queimados, e também em queimadas florestais, como a gente tem tipicamente no Cerrado Brasileiro, como a gente tem muito tristemente na Amazônia também. A gente também vai ter efeito de estufa causado por dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é liberado a partir de fertilizantes, tanto na fabricação deles, como em reações químicas que ocorrem em função dos fertilizantes no solo, e também por alguns tipos de indústrias. Está aqui, o NO2. Nós temos também efeito de estufa em função do metano. O metano, o CH4, tem um efeito, um potencial, perdão, estufa 21 vezes maior do que o CO2. Ele é muito problemático nesse sentido. Quem que libera metano? Bactérias metanogênicas, que vão estar vivendo junto com bovinos. Os bovinos são os bois, as vaquinhas, que quando arrotam, liberam grandes quantidades de metano. Também liberam pelas suas fezes, com puns, mas principalmente pelo arroto. E a gente tem liberação de metano em lixões, em locais onde a gente não tem o aprisionamento do metano. Imagine um monte de lixo a céu aberto, não estamos falando de um aterro sanitário, estamos falando em lixo ao céu aberto. Esse lixo, essa matéria orgânica toda, vai sofrer a ação decompositora de bactérias metanogênicas. Esse metano vai sendo liberado e vai aumentando o problema do aumento do efeito de estufa. E por último, nós temos o vapor de água. O vapor de água, às vezes a galera esquece, mas ele também causa efeito de estufa. E bastante. Tem um potencial muito grande de efeito de estufa. À medida que você vai aumentando a temperatura média do planeta Terra, a gente vai gerando aquecimento global e com isso a gente vai evaporando mais água. E isso vira uma bola de neve. Porque à medida que a gente evapora mais água, a gente aumenta o efeito de estufa. E aumentando o efeito de estufa, evapora mais água. E assim a gente vai retroalimentando essa problemática. Taxa de evaporação elevada vai causar isso aqui. Beleza? Para a gente finalizar, a destruição da camada de ozônio. Esse assunto era muito debatido, especialmente na década de 1980, na década de 1990. E felizmente hoje não é um problema tão grande quanto era no passado. No passado a gente tinha liberação para ar-condicionados, para motores de geladeiras, em aerosóis como desodorantes. A gente tinha liberação de um composto chamado CFC. O CFC é o cloro-fluor-carbono. Essa é a formulazinha dele. Esse gás foi praticamente banido de uso comercial e industrial. Se utilizava CFC para produzir isopor também. Ele é um gás que ajuda bastante na expansão. Então ele fica super comprimido, muito, muito comprimido. E se expande com grande velocidade. A gente se utilizava bastante de CFC para a fabricação de isopor, para a fabricação de tudo quanto é tipo de espuma. E hoje, felizmente, a gente não usa mais. Se você pegar a embalagem de um desodorante, está escrito lá, provavelmente, livre de CFCs. Se você pegar o manual de um ar-condicionado, também está escrito lá, não contém CFCs. O que é muito bom, porque o CFC destrói a camada de ozônio. E por que isso é uma problemática? Esse gás aqui, o O3, o ozônio, ele é super importante para segurar um pouco da radiação ultravioleta que vem do Sol. Essa radiação que a gente vê, às vezes, escrita em embalagem de protetor solar, né? UVA e UVB. Basicamente, o Sol emite três tipos de radiação, a A, B e a C. A UVA é aquela que queima mais, mas que não causa tanto problema com relação a câncer. A UVB é aquela que você não sente na pele, mas tem potencial cancerígeno enorme. E a UVC, que seria a mais problemática de todas, não passa pela camada de ozônio em nada. Não passa nada mesmo. E o que acontece? O CFC destrói esse ozônio, que está a partir de 12 quilômetros, 50 quilômetros de altitude. Esse ozônio é super importante para bloquear o UV e esse mesmo UV vai pegar o gás CFC e quebrar ele. Olha só, você tem um carbono, um flúor e três cloros. Quando a radiação ultravioleta atinge essa molécula, ela libera um cloro. E aí o composto fica disparcerado. Esse cloro consegue agir em cascata. Ele reage diretamente em cima do ozônio, ele ataca o ozônio e aí ele quebra o ozônio, liberando um O2 e se juntando com o oxigênio que ficou livre. Só que essa ligaçãozinha aqui é super instável, especialmente pelo ambiente com muita radiação ultravioleta. E aí a gente libera esse cloro, esse cloro volta a atacar um novo ozônio e esse oxigênio que ficou disparcerado aqui espera um outro oxigênio para se juntar e formar O2 de novo. Então à medida que os CFCs vão atuando, vão quebrando, eles vão quebrando em cascata várias e várias moléculas de ozônio. Ok? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e fica aí que eu tenho um recado final importante. Imagine um planeta Terra livre de qualquer tipo de poluição. Não tem poluição atmosférica, nem da água, nem do solo, nem poluição sonora, nem visual, nada. Imagine o quanto seria menos estressante esse planeta. Imagine o quanto a gente viveria de maneira mais saudável, mais tranquilo também. Será que é possível fazer um planeta Terra livre de poluição? Provavelmente não, mas algum tipo de medida a gente pode tomar para diminuir a quantidade de poluição que a gente tem liberado em todo o nosso planeta. Pense em alternativas que você pode fazer individualmente aí na sua casa. Como você pode mudar um pouquinho do nosso planeta e fazer dele um local melhor para se viver. Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima.